Música Nesse exato momento, pra você que tá em casa assistindo o Diário Mais, tá pintando aqui uma oportunidade de negócio pra você que tá precisando aí de uma renda extra, né? Tá sem fazer nada, procurando alguma coisa diferente, não só mulheres, mas os homens também, né? Mas a mulherada vai gostar bastante. Eu tô recebendo aqui no Estúdio do Diário Mais a Básica Acessórios, e a gente vai conversar com a Manuela e com a Mônica sobre essas peças maravilhosas que eu tô assim encantada. Primeiro, obrigada pela presença de vocês duas aqui. Obrigada a você pela oportunidade. E aí vamos falar então um pouquinho, Básica Acessórios, quanto tempo já tem no mercado? 19 anos que eu trabalho com isso. Muita coisa, né? Gosta pra caramba, né? Toda mulher gosta, né? Todas as mulheres adoram isso. A gente tem que trabalhar com o que a gente gosta, né? Quando você faz com amor é outra história, né? Muito bom, né? 19 anos no mercado não é pra qualquer um, não. E aí, fala um pouquinho assim, o material que vocês trabalham, porque eu tô vendo aqui várias coisas diferentes, né? Sim, na verdade são semi-joias, são peças feitas no metal, com banho de ouro, pedras semi-preciosas e zircônia. Todas as, por exemplo, esse brinco, ele é cravado com zircônia, que imita o diamante. Se você olhar por trás, é o mesmo sistema de cravar diamante, por isso que é semi-joia. Não é um diamante, mas também não é um estraço e colado. Faz muita diferença, né? Porque perde também, cai com facilidade, escurece a peça. Olha, a gente dá garantia, não é pra escurecer. Muitas vezes acontece, a pessoa tem problema de ácido úrico, alguma coisa, pode acontecer. Também, né pessoal, pelo amor de Deus, né? Não vai pegar uma peça dessa, colocar na mão e lavar a louça com detergente, porque... Exatamente. Tem pé, dói, bom senso. Mas pode falar, eu tomo banho com as minhas peças direto. Você toma banho, shampoo, sabonete, tudo. Porque não tem vacina de ficar tirando toda hora e não acontece nada. Esse cordão aqui, eu amo ele, tô com ele, uso ele direto. Direto? E não, eu vou pedir pro Bruno chegar aqui perto, ó, do Zoom, não perder o... Lógico que um brinco desse com mais pedra, a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas esses menores, brincos menores, como esses de argolinha que a gente usa sempre, e esses cordõezinhos, a gente pode tomar banho. Esse aí tá com brilho perfeito. Esse também, ó. E tem que ter um cuidado, assim, como se fosse ouro também, né? A pessoa tem que ter um bom senso de... É bom guardar no saquinho também, né? Não colocar tudo junto. Mas aí, qual é a peça, assim, que vocês acham que é a campeã de vendas ou que a mulherada mais gosta? Olha, é... Difícil, né? É difícil. Porque a gente gosta de tudo. Mas, na verdade, assim, as com carinha de joia mesmo, menorezinha, são as que mais vendem, são atemporais. Então, sempre tem. Que combina com tudo, né? É, e aí, às vezes, a gente tem essas coisas mais arrozadas, que é uma fast fashion. As diversas maiores, como esse anel. É, a gente sempre joga. Os anéis mais brutos. Na coleção. Todo mês sai uma coleção nova. E esse seu colar, qual é a... Bruna, vou pedir pra eu mostrar aqui, ó. Botou uma camiseta básica, gente. Botou um colar desse, tá super bem vestida pra qualquer ocasião, né? Esse material é de... É metal com banho de rode negro. Ah, que bacana. Por isso que ele tem essa coloração escura. Tá super em alto o rode negro. E aí você tem também outras peças grandes, né? Aqui, por exemplo, a gente tem, ó, esse brinco, esse e esse são com o rode negro. Esse cordão. Mais escurinho, né? Isso. As pulseiras, essas pulseiras que eu tô também, esse anel que eu tô também é o rode negro. E o dourado, que o dourado sempre... Aí os dourados, é folhado... É banho de ouro. Banho de ouro. Banho de ouro. Banho de ouro. É um sistema de galvanoplastia. Entendeu? Tá. Fica imerso mesmo num tanque, no caso, o ouro. Ou seja, não vai descascar, não vai estragar a sua peça aí de maneira nenhuma. Agora, vou falar um pouquinho dos brincos. E aí, Bruno, dá pra mostrar os brincos aqui que são assim... Pena que eu não tenho orelha furada. Tem gente que fala comigo, é no programa você nunca usa brinco. Gente, eu não tenho orelha furada. Queria muito brinco de pressão, mas é muito difícil. Olha que eu vou cobrar, hein, que eu preciso de brinco, acho lindo. E aí, você estava falando que esses brincos, mesmo pra quem tem tendência à alergia, não acontece nada. No caso, como os brincos, colar, tudo pode dar alergia. Mas as peças são feitas no padrão exportação, que é níquel free. E justamente pra quem tem alergia, não ter alergia. Não sei que a pessoa tenha uma coisa muito extrema, mas normalmente essas peças costumam não dar alergia. Eu falo assim, de pessoas que geralmente vão colocar um brinco, principalmente a orelha, acho que é mais sensível, né, por estar furada. Fica vermelho. Fica vermelho, né, irrita logo, a pessoa fica coçando e descasca logo também, quando é um brinco de... Sem um banho. Sem um banho, né, um tratamento. Porque tem camadas mesmo de ouro. Ah, tem, não é só um banhozinho. Não, não. São milésimos, mas tem. Ou seja, são peças assim, que você, pelo que a gente tá vendo aqui, ela parece uma joia. Sim. São muitas similares. São muitas similares. Tem réplica aqui? Tem, alguma coisa. Alguma coisa a gente tem. Ah, mostra alguma coisa, assim, que eu não consegui identificar. Pode mostrar, não tem problema, não. Não consegui identificar, não. É esse. Lindo. Olha, é forrado por dentro. Tá vendo? Gente. Olha que lindo. Ele é todo forrado por dentro. O acabamento dele é muito perfeito. Lindo. É um sol, né, uma estrela. Ele é feito como se fosse um de ouro, só que ele não é ouro maciço. Perfeito. Ele leva apenas o banho. Então, sabe o que acontece? Hoje em dia é muito complicado você comprar, comprar joia o tempo todo, porque as coisas estão muito variadas. Então, por exemplo, moda, agora as meninas todas estão gostando muito desse perfil aqui de brinco, que é redondinho, que a gente até chama de pizza, que é igual o cordão que eu estou usando. Sei. Aí daqui a pouco sai. Aí já entra um outro modelo que as pessoas estão usando mais. E você comprar isso em joia o tempo inteiro, né, é complicado. E as nossas peças, elas são muito similares à joia, tá vendo? Esse brinco aqui, por exemplo, se você pegar ele em ouro mesmo, você vai ver que é muito parecido. Se a gente levantar assim, olha que coisa linda. Esse daqui é com pedra também, tá vendo? Inclusive a gente tem algumas peças feitas por Ourives mesmo. Jura? Como esse colar que ela mostrou. Esse aqui também é, essa pedra aqui é semi. É amazonita. Olha que coisa linda. E assim, vamos combinar que um acessório faz toda a diferença no look, né? Seja ele aí para o dia a dia, para você trabalhar. Para sair à noite, então, é impossível sair sem alguma coisa, né? Dia a dia a gente até aguenta ficar sem uma coisinha ou outra, mas à noite tem que ter, né? É verdade. E aí, carro-chefe, assim, que vocês acham que faz sucesso para a noite? Ah, eu acho que esses dois anéis aqui, que a gente tem ele tanto, numa versão maior, mas como nessa outra versão, esse anel é um anel que você bota, você pode botar uma roupa super neutra, você bota um anel desse e já faz a diferença, né? E aí, também, essas pulseiras, são pulseiras bacanas que você pode usar junto, misturar, né? Na verdade, qualquer coisa, né? Acho que depende do gosto de cada um. E como a gente fala, é básico usar, né? Eu costumo dizer que moda, quem faz somos nós. Se você está se sentindo bem com o que você está usando, dane-se os outros, né? A gente faz assim. Então, se você tiver afim, e que eu acho que está super na moda também, eu tenho visto muito essas pulseiras, assim, como você está usando, vários estilos, misturadas, cores, tons diferentes. Porque antigamente a gente usava sempre, né, douradinho, douradinho, de cima e baixo. Se fosse prateado, era tudo prateado. Se fosse coloridinho, era tudo prateado. Hoje em dia, não tem mais isso, gente. Pode misturar à vontade, né? A beleza bacana hoje, acho que é até misturar. Mistura, né? A pessoa fica até mais livre. Estilosa e... Não, estilosa e você pode combinar mais fácil com as peças de roupa que você quer sair, né? Por exemplo, você está com um colete assim, super fashion, mas uma camiseta básica, jogou um maxi colar, está arrasando, né? Fica super... Ela está com vestidinho, não dá para ver aqui, mas ela está com vestidinho e as peças menorezinhas, quer dizer, fica um outro estilo, né? E super combina também. Não tem como errar, né? Mulher precisa de acessórios, né? E aí, a gente começou falando sobre essa oportunidade, quem está precisando ganhar um dinheirinho extra, né? Fazer aí alguma coisa. Ser uma revendedora, como é que a gente faz? Então, ser uma revendedora é uma coisa fácil, não é? E gostosa, né? E gostosa. Não, e é muito fácil vender, a básica principalmente, porque a gente já tem um nome forte no mercado e as peças são realmente... A gente tem o processo de garantia, que é super bacana. E aonde você abre um mostruário desse, não tem uma mulher que não olha e não tem a vontade de comprar. Ah, é verdade, estou aqui me segurando. Isso daí é fato, porque a variedade é muito grande e as peças são consignadas, né? Tá. E a gente monta um mostruário com um mix de produtos grande, brinco, colar, pulseira e anel, né? Alguma coisa de pingente também, que a gente tem separado. E elas têm uma margem, que elas ganham em cima da venda. E a gente tem agora um representante. Aqui em Teresópolis, a gente tem um representante, que o nome dele é Rogério. Eu até vou dar o telefone dele, quem quiser entrar em contato. Bacana. É 21-99680-0384. A gente vai botar aqui embaixo pra vocês, né? Pra deixar anotado direitinho. Ele, então, é o contato, Rogério. É o contato. E a pessoa pega, então, em consignação... Vamos explicar direitinho pro pessoal que tá em casa. Pega em consignação esse estojo montadinho. É desse tamanho o estojo? É menor? Como é que é? Não. Esse é o menor que a gente tem. Esse é o menor? É. Gente... Ainda tem o maior, verdade. Já tem o maior. Isso é o menor. E já trouxeram coisa pra caramba. Então, é um kit desse básico, que eu tô achando, assim, um básico, né? Super caprichado. A pessoa fica com ele em consignação. E tem um período pra vender, tem uma... A gente faz um acerto quinzenalmente. Quinzenal. Isso. Tá. Aí tem, existem as formas de pagamento. Hoje tem o Cielo, né? Que é um cartão de crédito. Cielo Mobile. Cielo Mobile. É. Tudo que você pode vender no celular. E a gente divide em até seis vezes. E... É assim, é um produto fácil de vender. E realmente é uma forma de você ter uma renda a mais, né? É. Porque às vezes, mesmo não só quem não trabalha, mas às vezes você trabalha, mas você vai... Encontra as amigas, aí vai no jantar e acaba mostrando e sempre acaba vendendo. E mulher tem na veia, né? Exatamente. Vender com a mulher mesmo, né? Homem também vende muito bem, mas a mulher, não sei, a gente se entende ali na hora de... É cosmético e acessórios, joias e tal. Roupa também, né? Também. Ai, se a gente for falar que sapato também, né? Bolsa também, né? A gente vai ter também a básica fashion. A gente vai começar agora com o projeto de moda e roupa também. Mês que vem. É? Então... Pra quem quiser um pouco mais de informação e até conhecer outros produtos, outras peças novas, nossas, vale a pena entrar no Instagram, que é arroba básica acessórios e na página do Facebook, que também é básica acessórios. Básica acessórios. A gente tem várias outras peças. E aí vocês estão com o site novo também, né? É www.basicaacessórios.com Facinho, entra lá no site então, tem todas as informações pra vocês. Gente, eu tô assim, babando nessas peças aqui, brilham que é uma maravilha, né? Muito lindas mesmo, fica até difícil você escolher. Se tiver que escolher assim, ai, vou comprar um anel, um brinco e um colar, é difícil realmente escolher, porque são peças assim bonitas e como você falou, né? Tem a qualidade aí do banho de ouro. Você tem alguma coisa banhada prata? Hoje é prata não, a gente, tá muito em alto rode. Rode. No caso é o ouro branco, até na joalheria mesmo, o ouro branco não existe. Tudo que é ouro, eles falam só no ouro branco, mas na verdade é tudo rode, banho de rode. Que é até melhor que a prata. E é mais caro, inclusive, que o ouro. Muitas pessoas não sabem disso, é. Mas as peças em rode ficam um pouco mais caras que em ouro. Poxa, que bacana, não sabia disso não, porque antigamente era tudo prata, né? Prata, prata. E bem antigamente era platina, né? É, se a gente for puxar lá atrás, era bem puxadinho mesmo. Mas então tá aí, ó, algumas peças, né? Desse mostruário lindíssimo aí da Básica Acessórios pra vocês, né? Queria muito agradecer a Manoela e a Mônica por virem aqui ao Diário Mais, mostrar essa novidade e levar essa oportunidade aí pra você que tá precisando de uma renda extra, né? De repente uma mãezinha aí que tá com o filhinho ainda pequeno, não dá pra trabalhar tempo integral, faz o seu horário, né? Exatamente. E vende aí os seus acessórios, enfim, pras amigas e vai ganhar um dinheirinho bacana, né? Com todas essas facilidades aí de dividir no cartão e tal, vai ficar super fácil pra você. Meninas, muito obrigada. Obrigada a você. Adorei, viu? Todas as peças. Ah, é bom lembrar, dia 4 de julho nós vamos fazer um evento lá no nosso showroom, a partir das 4 horas da tarde. E pra mais informações, no site a gente tem alguma coisa. O site tá tudo disponibilizado lá, né? E o telefone do showroom, 24-2242-7583. A gente tá passando aqui embaixo pra você também não se perder, né? Vale a pena então conhecer o showroom. Eu não conheço, mas o Rogério tá aqui, ele me disse que eu vou enlouquecer a hora que eu ver o showroom, né? Do jeito que eu sou, inclusive, ele vai estar lá. O Rogério, que é nosso representante, vai estar lá. Então, quem quiser até ir lá pra conhecer, aproveitar o evento pra conhecer e ter um contato primeiro com ele. Bacana. Estaremos lá, dia 4. Então tá aí pra vocês, básicos e acessórios aqui no Diário Mais. Espero que vocês tenham gostado aí. Mas eu vou pro comercial, coisa rápida, não troca de canal. E volto já já com mais novidades pra você. Tchau.